Jovem 25 de março, esse lugar é especial, você conhece porque tem dois lugares aqui dentro, além do resto que são muito especiais, é um verdadeiro escândalo. Cosmético Center, que é um supermercado americano com todos os produtos que existem no supermercado em qualquer lugar dos Estados Unidos e agora a grande novidade, o Bag Center, que é também um grande magazine com bolsas, calçados e bijuterias importados. Essa grande novidade é que eu quero mostrar pra você agora. Vamos passear pelos dois lugares ver preços bons e produtos. Olha, não precisa nem sair daqui, mas tudo aqui no Shopping 25 de março. Bag Center, vem comigo. Com vocês, Bag Center, um magazine enorme com bolsas, calçados, meias, gravatas, tudo importado e bijuterias também. Olha, dá pra você fazer compras maravilhosas aqui. Agora, antes de falar de bolsa, eu preciso te mostrar uma coisa porque eu fiquei impressionada. Tá vendo essa meia? Eu abri porque eu vi o preço e falei, não, essa meia deve se dissolver a hora que a gente abre. Olha, é uma meia muito bonita, tem uma elasticidade bárbara, um acabamento sensacional. Você não vai acreditar o preço dela. Tem vários tons, sabe quanto? Dois pacotes significa uma dúzia de meias por R$6.300,00. Gente, isso está dado, dado, realmente dado. É pra você levar muita data de presente, dá pra quem tá precisando, porque esse preço não justifica. Olha, vamos olhar bolsas aqui. Bom, bolsas, você vai encontrar muita bolsa com brilho, tá? Bolsas e calçados com brilho porque eles usam, você sabe que os importados vêm com muito brilho, tá? E fora isso, tem milhões de bolsas. Tem bolsas mais ABC, tem bolsas... Tem pochete, tem uma infinidade. Olha, você que quer brilho e tá procurando uma bolsa dourada, uma bolsa prateada, é o que não falta, tá? Mas você vai encontrar outras coisas também. Olha, gravata eu vou te dar o preço. Não é uma gravata assim? Nota mil? Não sei se é seda pura, acredito que não, mas custa R$5.000,00. Tá? Tem estampas bonitas aqui, dá pra você escolher. R$5.000,00 não é nada. E sapatos? Qualquer parte de sapato que você encontrar por essas prateleiras, esses corredores todos, você vai pagar R$18.000,00 cruzeiros. Você quer um sapato prateado? Olha, esse é bem prateado, R$18.000,00. Quer ver uma sapatilha preta onde eu vi? Essa aqui, olha. Eu achei bonitinha. R$18.000,00 cruzeiros. Barato, né? Sapato com salto, sapato sem salto, sandálias. Hum, que mais? Mais clássicos, mais esporte. Olha, tem tanta variedade que realmente é difícil mostrar pra você. Eu quero mesmo que você venha. Com certeza. Agora, se você gostou de back center, você nem imagina o que te espera na Cosmetic Center. Vamos subir. E depois desse deleite de bolsa, sapato, bijuteria, gravata, tanta coisa boa, né? Boa da gente ter tudo importado a mão com preços tão bons. É claro que você vai subir no terceiro andar e vai estar aqui no Cosmetic Center. Porque esse é o verdadeiro supermercado americano, aqui em plena Barão de Duprá pra você. Fácil com preços bons, porque eles importam muita quantidade. Então, o preço é imbatível. Olha, hoje eu separei maquiagem, que a gente nunca fala. Até peguei base, tá? Qualquer um desses três potes aqui, R$12.100,00 cruzeiros. Eu acho que o preço tá bom. Inclusive, não vou dar certeza, mas eu acho que tá batendo base nacional. E perfumes, eu escolhi o Fahrenheit e o Guest, que são dois perfumes que estão na lista de ouro dos melhores perfumes do ano. O Fahrenheit com R$44.000,00 cruzeiros e o Guest por R$22.000,00. É um perfume gostosinho mesmo. Agora, aqui é aquela coisa, né? É um supermercado, você vai encontrar tudo. Trivial, que você usa no dia a dia. Batons, maquiagem, shampoos, cremes. Meu Deus do céu, você pode falar infinidade de coisas. Você pode encontrar aqui. É realmente um supermercado, tá? Você encontra tudo que você estiver precisando. E hoje eu vou me deter um pouquinho mais aqui nos refrigerantes, porque tem muito refrigerante diferente, tá? Suco. Refrigerante, suco. Tem assim de monte. Olha, mostra ali, maquinhas. Olha quanta variedade tem. Tem a Cherry Coke, já que chegou aqui. Cruze, suco de fruto. Tem esse Havaian Punch que é gostosinho. Suco de papaya, de banana, de tudo, de tudo. E olha, pra você ver o preço como é legal, a Pepsi Cristal continua R$750,00 cruzeiros. Barato, né? Vem cá agora. Vem cá. Essa é a parte de chocolates, que você pode se deliciar, pra dar de presente a melhor coisa que tem essas caixas. E essa parte de chás, que você que gosta de chás, também você tá feito. Olha só essa caixa de Lipton com 100 saquinhos, gente. Né? Quer ver quanto tá? Deixa eu falar o preço pra você. 11 mil cruzeiros. Ok? Vem cá. Biscoito também é um presente legal. Não é? Eu acho. Eu adoraria receber uma lata de biscoito. Olha. Essa aqui, olha que lata bonita. De biscoitos dinamarqueses por R$13.200,00 cruzeiros. São amanteigados, biscoitos lindos, gostosos, perfumados. Super bem condicionados, acondicionados dentro, sabe? Tudo embaladinho. Maravilhoso. E compras acima de R$100,00, você ganha essa cestinha aqui. O laço tá um pouco caindo, mas não tem problema. Você não liga, né? Uma cesta com vários produtos importados. Tá? Não dá pra perder. Agora, então, que tem back center. Ficou completo. Shopping 25 de março, onde você vai encontrar cosmético center, back center e outras coisas. Mas aqui na Rua Barão de Duprá, 181. Aberto de segunda a sexta, das 8 até as 18 horas. Sábado e domingo também. O telefone tá aqui no seu vídeo. Informe-se o importante é que você venha do Fusufrui, desse prazer que a gente tem agora, de ter tudo importado a mão. A gente volta.